Você cansou do Instagram? Ou quer desativar esse perfil para ativar outro? Quer excluir o seu perfil? Eu vou mostrar nesse vídeo, pessoal, duas maneiras de você fazer isso. A primeira delas é como você apenas desativar temporariamente a sua conta. E a segunda é excluir definitivamente a sua conta. Você pode fazer a opção que você achar mais viável. Se realmente você não quer mais voltar a sua conta do Instagram nunca mais, você pode fazer a exclusão definitiva da sua conta. Ou se você quer apenas dar um tempo ou não tem certeza ainda, você pode estar desativando e futuramente, caso você queira voltar, é só fazer o login novamente. Vou mostrar para vocês esses dois passos através do celular. Porque já vi alguns vídeos, mas o pessoal faz através do computador. E tem muitas pessoas que não têm o computador em casa. Então você pode estar fazendo isso totalmente pelo smartphone. Tanto a desativação como a exclusão da conta. Não sei se você sabe, mas aqui através do aplicativo do Instagram não dá essa opção de você excluir ou desativar a sua conta. Então pessoal, tudo que você vai precisar fazer é acessar o seu navegador Google Chrome e vai acessar o site do Instagram, instagram.com. Em seguida, pessoal, você vai fazer o login com a sua conta do Instagram. Você vai clicar aqui abaixo em Faça Login. Você vai colocar aí o seu usuário ou e-mail ou telefone conforme você utilizou e vai criar a sua conta. Ok, você fez o login na sua conta através do navegador. Pode ser Google Chrome ou internet mesmo, Mozilla, qualquer navegador aí no seu celular ou no computador, se for o seu caso. Se você quer apenas desativar temporariamente a sua conta, você não sabe se futuramente você queira voltar ou você quer dar apenas um tempo. Você pode estar fazendo a desativação. A desativação da conta apenas vai deixar oculto os seus dados, as suas fotos aí, as suas publicações. Vai ficar tudo oculto como se você realmente tivesse excluído a sua conta. Porém, se futuramente você quiser reativar novamente, basta entrar com o seu login e senha e a sua conta volta ao normal com tudo que você tinha antes. Você vai clicar aqui nesse ícone de perfil. Você vai clicar em Editar perfil. E você vai enrolar a tela lá para baixo. E lá no finalzinho tem a opção de desativar minha conta temporariamente. Você vai clicar nessa opção. Você vai aqui confirmar alguns dados, pessoal, por que você está desativando sua conta. Você vai colocar o motivo. Nesse caso aqui eu vou selecionar outro motivo. E aqui abaixo você vai colocar a sua senha do Instagram novamente para você confirmar. E em seguida vai clicar aqui abaixo no botão desativar conta temporariamente. Quando você pressionar esse botão abaixo, suas fotos, comentários, curtidas, ficarão ocultos até você reativar sua conta fazendo o login novamente. Foi o que eu falei para vocês antes. Sua conta vai ficar como se estivesse realmente destruída. Porém, se você entrar novamente com o seu login e senha, você vai ter a opção de reativar a sua conta. Muitas pessoas estão relatando que mesmo tendo apenas desativado a conta, não estão conseguindo reativar novamente. Isso pode acontecer por alguns motivos. O primeiro é que se você acabou de desativar a sua conta, você não vai conseguir reativar imediatamente. Por quê? Esse processo leva tempo. Então, enquanto a sua conta não seja desativada completamente, você não vai conseguir excluir sua conta. Então, aconselho, se você for desativar temporariamente, é bom você aguardar pelo menos 24 horas, ou talvez dois dias, ou até mais, e você tenta reativar novamente. Ou você desativou sua conta e ficou muito tempo, ou talvez até muitos meses aí, com a conta desativada. Aparentemente, não estou dizendo que isso realmente aconteça, aparentemente o Instagram exclui permanentemente a sua conta, se você ficar muito tempo com ela desativada. Talvez pelo motivo que dá a entender que você realmente não quer mais voltar com a sua conta, e dessa forma o Instagram acaba excluindo realmente a sua conta permanentemente. Então, a dica que eu dou, se realmente você quer desativar apenas por um tempo, que você, enquanto estiver desativada a conta, pelo menos a cada 30 dias, você entre e reative sua conta e desative novamente, para que você não fique muito tempo com a sua conta desativada. E assim você não tem um risco de perder permanentemente. Porém, se você quiser realmente excluir de uma vez por todas a sua conta, se você quer desativar completamente a sua conta aí do Instagram, você vai acessar o seguinte link, pessoal. Você vai digitar na sua barra de endereço aí, já tendo feito o login na sua conta. É bit.ly barra excluir traço Instagram. Esse link, pessoal, ele vai ser direcionado para a página de exclusão do Instagram. Eu fiz esse encurtamento aqui do link, porque era um link muito grande e ficaria meio complicado para você digitar aí. Então, digite esse link da mesma forma que está aqui. Você vai ver que ele vai ser direcionado aí para a sua página do Instagram na tela de exclusão de conta. Dessa forma, pessoal, vai aparecer aqui para vocês essas informações. Está dizendo que se você quiser apenas desativar temporariamente, como a gente já falou antes, você clica aqui, desativar temporariamente e faça a remoção temporária para caso você queira logar novamente mais tarde. Mas nesse caso aqui, a gente quer realmente excluir a conta. Você vai selecionar aqui abaixo o motivo de exclusão da sua conta. Você pode estar selecionando qualquer motivo aí. E eu vou colocar aqui no meu caso a última opção, outro motivo. E pede para a gente inserir a senha da conta novamente. Você vai colocar a sua senha aí do Instagram. E lá embaixo, você vai clicar em excluir minha conta permanentemente. Quando você pressionar o botão abaixo, suas fotos, comentários, curtidas, amizades e todos os outros dados serão removidos permanentemente e não poderão ser recuperados. Se decidir criar outra conta no Instagram, você não poderá se cadastrar com o mesmo nome de usuário novamente. Esse nome seu, ele vai para uma lista de exclusão aí do Instagram e você não vai poder criar novamente uma conta com esse mesmo usuário. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma dica rápida, mas muitas pessoas têm essa dúvida aí de como fazer isso pelo celular, desativar ou excluir a conta pelo celular, que é um pouco mais complicado. Já aqui pelo aplicativo mesmo do Instagram, você não tem essa opção. Então, fica aí a dica. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, se você achar que a gente merece. Compartilha com seus amigos, se for possível. E se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo e receber muita dica bacana, informações aí, resolução de problemas de rotina no celular. Então, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus